O Campo do Jordão, você morar num lugar desse, onde você pode passear de bicicleta, avenida, rua só de bicicletas ali, onde você vai saber que não vai ser roubado. Cacau show, tortinhas de maracujá, o povo tem qualidade de vida. Não é a cidade que eu gosto, né? Eu gosto de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. As vezes de viagem que eu vim pra cá não foi muito bem sucedido. Muita gente, sabe? Você vê muita ostentação. As coisas são caras. Muito difícil dirigir aqui dentro, é muito trânsito, porque só tem uma entrada e uma saída, né? Eu vim pra dar uma passeada, desopilar, comer. Meu ônibus sai seis horas da noite, é uma hora. É doze e quinze, vou ver se eu pego um ônibus mais cedo, porque eu quero descansar. Meu joelho não aguenta mais, entendeu? Aguenta, mas nem andar pra canto nenhum, tem que descansar bem. Dormir aí de cinco da tarde até. Eu tô sem o carro, aí sai mais pesado pra fazer tudo a pé, né? E é isso aí. Tchau. Olha, tudo aqui é a pé, tudo é longe.